e aí e aí e aí e aí e aí e aí e olha a gente quem tá aqui e já começou já e eu vou começar e olha gente que coisinha linda você pode ter esses corpinhos dessas duas bonequinhas para você fazer como presente gente muito bem vamos começar nossa aula vamos entender como esta ideia surgiu e o que vai acontecer vamos lá que eu preparei um passo a passo para vocês boa noite para quem não me conhece eu sou a dai do ateliê coração de pano esse ano de dois mil e vinte e quatro a gente vai para participar da mega artesanal mais uma vez será um prazer receber vocês lá nós estaremos lá com estande bem próximo a praça de alimentação principal aquela praça grandona de alimentação então já quero desde já te fazer um convite para você não deixar de ir a mega artesanal o lugar onde são muitos lançamentos são muitos sonhos né que são idealizados ali naquele lugar eu mesma quando ia na mega artesanal e ainda não trabalhava com isso eu idealizava sonhava um dia poder trabalhar com isso e hoje eu trabalho e exponho na mega então a gente tá mostrando para vocês alguns lançamentos que estamos fazendo tá e como a gente sabe que tem muitas meninas que moram muito distante não podem ir a gente faz o lançamento da mega agora um esquenta mega online ou seja um pouco antes já deixando disponíveis um pouquinho das novidades que seguirão para esse lançamento muito bem nesse lançamento desse ano nós preparamos um presente eu quis fazer um presente exclusivo para quem prestigiar o coração de pano né então eu desenvolvi um painel que é esse aqui onde tem uma boneca eu acho que você precisa ver a câmera para baixo agora e aqui ó ó tem uma boneca aqui aqui nesse painel eu tenho a cabeça o corpinho perna e pezinhos tá já com sapatinhos aqui eu tenho os bracinhos e tenho complementar para fazer a parte de de trás tecidos já unidos aqui ó na estampa e para corresponder com a parte da frente então sapato meias roupinhas e cabeça e bracinho a mesma coisa eu tenho bracinho aqui com a mãozinha na ponta tá então como que a gente vai fazer isso nós vamos virar esse tecido pelo avesso vamos pegar um papel branco isso gente porque eu tô com tecido bem clarinho quis fazer ele todo clarinho tá então para você conseguir visualizar e costurar melhor você põe assim ó no papel branco aí você vai pegar uma caneta fantasma e vai contornar aqui em volta ó se você tiver com dificuldade de enxergar tá se você enxergar bem não precisa você vai vir aqui e vai marcar em volta do corpinho e marca toda a volta ó eu tô usando uma fantasminha ó eu tô enxergando perfeitamente eu nem precisaria marcar eu consigo direto na máquina mas para quem as vezes tem um pouquinho dificuldade por ser clarinho vai lá e reforça tá esse aqui é o presente que eu preparei para vocês na mega desse ano ou seja compras na mega presencialmente ou compras no nosso site acima de 400 reais nós estamos mandando um kit de presente para vocês tá no caso o painel vai de presente essa bolsa aqui ó lindíssima também vai de presente essa bolsa aqui ó lindíssima vai de presente para vocês tá e um botão também de presente vocês podem parcelar as comprinhas de vocês em até dez vezes sem juros tá você vai arrasar com essa bolsa com a sua bonequinha e aí ó risquei o contorno já tá valendo saiu no site gente vou riscar o contorno do bracinho também e aqui ó e aí e aí e aí e depois que eu fiz isso e acertar meu contorno aqui que ficou um pouquinho fora e aí aqui eu já marco aqui ó a união da manguinha onde é aqui já tem a união da perninha aí a gente vai fazer assim ó você vai pegar uma tesoura olha que facinho esse painel não tem a venda tá gente vai dar um presente para quem comprar acima de 400 reais no site ou na mega artesanal junto com uma sacola linda e um boto gente é tão bonito que dá dó de cortar né tá tão bonita a estampa que dá dó de cortar ó você vai cortar deixando uma margem de costura em volta tá de todo o corpinho dá isso arrasando nas estampas das camisetas gostaram essa camiseta tem lá no site vai tá lá na mega para vocês também tá com opções duas opções de modelagem gola redonda e gola V Vivianique não Vivianique foi feito para presente fia não tem como botar para vender senão depois a gente vai ficar sem dar presente e aí como é que eu faço? cabe o estoque? eu vou botar lá af não tem como botar não dá gente mas depois a gente pensa no futuro não tem que dar para fazer tantas bonequinhas da partida aí né sim a ideia deu certo gente agora sai o limite ó já vou cortar a parte de trás do bracinho vou cortar o outro Isabela que essa mensagem será que até segunda-feira dia 30 do sete que eu acho que é para o último dia ainda terá esse corpinho de brinde? não posso garantir mas a gente tá levando bastante eu tô levando bastante a nossa estimativa é para conseguir atender todo mundo mas eu não sei né não posso garantir porque é limitado assim como o McLanche Feliz encontra o drawstock né isso mas o estoque tá bem grande mas a gente não pode garantir nada porque não é uma coisa que eu peço reposição para o fornecedor de um dia para o outro né leva pelo menos 20 dias úteis isso 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 ó vou cortando um bom jeito de garantir é comprando no site é verdade primeiro que você não vai ficar carregando o peso né já te ajuda a diminuir o peso da mega você vê coisas que não estão no site e segundo você garante painel porque na hora que eu sei daqui eu vou contar quantas compras tem com painel vou deixar os painéis aqui né então tem essa vantagem também pronto cortei um painel aí vai sobrar aqui ó uma faixinha embaixo estampadinha tá e uma faixinha com mensagem vai ter borboletinha que dá para a gente fazer aplicação sabe em outros tecidos e outros detalhezinhos muito bem com isso aqui já cortado agora eu vou explicar para você olha eu cortei um braço de cada um porque não sei não quero não puxar porque a nanda precisa de comprar calça para a mega e a daiana também pergunta para elas não precisa gente eu preciso corrigir projeto também e agora preciso corrigir os últimos projetos Miriam já garantiu dela e muitas coisas lindas gente eu quero fazer e a Miriam vai para a mega não vai Miriam eu estou enganado é vou corrigir projeto não eu quero falar uma coisa quero fazer uma reclamação aqui tá a Carla postou e te marcou Carla foi eu recebi Carla eu postei acho que foi no dia seguinte o livrinho uma graça a bonequinha junto e a bonequinha eu postei a foto e marquei você você que eu digo o ateliê né é o seu ateliê como tava o seu instagram muito bem depois disso aqui feito agora a gente vai fazer assim olha que facinho vou pegar aqui ó o meu tecido tá aqui onde tá a pele e aonde é a manguinha da blusa aqui eu tenho também a pontinha aqui ó da mãozinha e a manguinha vou unir aqui bem na união unir na união vou por um alfinetinho de cada lado ó gostaria de saber esses painéis que estão no site tem algum que já vem na assinatura da caixa dois da capa de máquina se for desse ano se for desse ano a capa de máquina as roupinhas das bonecas grandes sim boneca comigo não e o tecido de quadradinhos também não não foi na máquina na boxe ó gente deixa eu botar um aqui em cima ó vai vir aqui ó vai tá casadinho direitinho ali tá fiz isso nos bracinhos vamos fazer a mesma coisa aqui na perninha ó cabeça roupinha perninha listrada e sapatinho viro direito com direito e vou alfinetar primeiro aqui no encontro do pescoço ó como tá arriscadinho tá bem fácil de saber onde é aqui aqui ó costurinha ali como se fosse uma costurinha né junção com junção venho aqui na minha perninha puxo e eu vou encaixar o pezinho tá você encaixando o pezinho tudo vai dar certo junto aqui ó a emenda do pezinho frente com trás vou botar um aqui no meio e agora que nós vamos fazer na máquina de costura vamos costurar em volta de tudo tudinho tá aqui e aqui no bracinho deixamos uma abertura nessa parte aqui tá com isso aqui já feito e aí nós ficaremos assim gente ó vou guardar vou guardar esse aqui nós ficaremos com ela costuradinha desse jeito e aí como que a gente faz para abrir a gente vem aqui atrás dá um pique tá pra desvirar vem aqui ó no pescoço dá um pique aqui porque aqui faz um vizinho aqui e aqui faz um piquezinho ó muito bem depois desse piquezinho feito a gente vem aqui com o nosso vira boneca vou fazer o pique atrás da cabeça separa aqui os olhinhos tá ó olhinho para frente vai fazer o pique aqui atrás ó ó Ju depois ela vai apresentar os projetos ela vai apresentar todos os projetos para vocês os nomes também tá bom piquezinho aberto também aqui na perninha tá faço piquezinho e aqui nesse cantinho também e vamos desvirar tá você vai empurrar aqui ó a primeira perninha empurra até a abertura aqui de trás e vai puxar depois vai fazer a mesma coisa com a outra perna aí gente vamos ficar com ele assim já desvirei aqui ó desviradinho abertura aqui atrás vamos aqui ó acomodar tá aquela costurinha e ela vai ficar assim ó o pescocinho se tiver repuxando vem aqui ó faz assim de um lado vem aqui faz assim do outro tá ó acomodou muito bem depois a gente vai começar a encher então pra encher já tem um aqui que eu também já adiantei primeiro vocês vão encher a perninha tá faz um franzidinho aqui um alinhavinho enche a outra perninha e faz o alinhavinho aqui na perna também aqui eu tô deixando um alfinetinho porque esse aqui é meu passo a passo da mega depois vocês vão lá na máquina de costura e vão rebater uma costurinha aqui rebateu essa costura aqui nós vamos terminar de encher e aí quando eu terminar de encher ela vai ficar assim cheinha tá aí o que eu fiz franzi uma rendinha coloquei no pescoço enchi os bracinhos também prendi com botãozinho do lado e aqui eu colei uma fitinha elástica pra fazer isso aqui de sainha pra fazer essa sainha gente o pessoal que vem aqui todo mundo quer comprar aquela boneca do livro que o princípio é parecido com a resina sainha então é muito legal essa proposta da sainha assim aqui ó tá o fiz uma golinha aqui eu franzi meio metro de renda de algodão esse rostinho já pintadinho você ó tá soltinho aqui ó tá franzido com uma linha de pesponto dupla pra ficar bem resistente arrematadinho aqui ó bem simples tá e eu não colei ele tá soltinho e o rostinho já tá pintado vocês viram ó tá prontinha agora nós vamos fazer o seguinte eu gosto eu botei pouquinho blush tá porque como é para atender todo mundo né eu fiz uma coisa média mas a minha eu aumentei o blush ela já tem um pouquinho de blush mas a gente vai pegar mais um pouquinho um pouquinho né porque eu não podia deixar todo mundo vermelho é como eu gosto né ó ó tem gente dizendo que vai entrar no site para garantir no site mesmo já o painel ó no narizinho também ó que bonitinho gente ela já tem narizinho mas eu venho aqui e reforço mais um pouquinho embaixo o pessoal tá amando a margarita no vestido não é linda ó olha que bonitinha tá aí ela já tem a marquinha ela já vai com coraçãozinho e tudo para vocês mas a gente pode vir aqui e reforçar mais um pouquinho esse coraçãozinho né porque eu passei blush em cima então vou pegar minha caneta branquinha e vou reforçar esse coração a dai tem muito bom gosto estou apaixonada dai gostaram bom dia a gente quer que você faça depois para vender esse painel ó que bonitinho gente que amorzinho aí vocês acham que tá pronto não tá pronto agora vocês vão pegar uma tinta branca porque eu quero dar mais vida nesse olhar tá então também para não dizer né para a gente não dizer que foi tudo já pronto tudo 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 pronto então a gente vai pegar aqui ó uma tinta branca de tecido vou bater aqui ó não sei onde tá meu boleador nessa altura da vida vou vir aqui vou bater uma bolinha pequenininha aqui e uma menorzinha aqui em cima ó gente se quiser fazer isso mas vai dar uma graça linda ó sim porque aí parece vai dando a cara que você ama de pintor vai dando mais vida ó olha que lindo tá vendo é que essa luz a gente consegue com a tinta porque é muito pequenininho né é muito pequenininho então vem aqui ó já tá marcadinho ali onde você vai ó bate o branquinho e bate ele bem em cima um pouquinho lindo demais que graciosa que fofinho agora vamos preparar o cabelo dela tá então deixa eu pegar uma lã aqui vou fazer um cabelo simples fácil rápido porque tem o marido que quer ir no shopping gente já vem o olhinho pintado gente o olhinho já está pronto pintadinho que cabelo você vai fazer rápido aí rápido vamos fazer um cabelo papum cola esse lance no sentido que tá faz uma coisa meio one house one house one house ó a tinta branca aqui garoto ai bota uma coisa meio assim ó linda linda hum tá bom sabendo por favor se comporta ó vou fazer um cabelinho de Maria Chiquinha de lado que é bem facinho de fazer tá então ó vou medir aqui a Luciana também já garantiu dela no site já ó vou medir aqui assim vamos ver quanto vai dar vai dar vai dar vai dar pessoal de Portugal ó a Sara já entrou em contato comigo pra separar e já vou mandar amanhã pra ela alguns painéis aí se você quiser fazer painéis de tecidos que a Dara lançou entre em contato com a Sara Tunis já deixa lá reservado com ela o que que você não achou no site pra comprar Ateliê da Madre ó ó gente eu marquei quinze centímetros e tô aqui enrolando fiz aqui por enquanto dezoito voltas tá Joi Santana esse painel é um presente pra quem entrar no coração de pano tem lá um banner da Mega tem mais de trezentos produtos entra lá comprando acima de quatrocentos reais você ganha um bóton uma sacola da Mega e mais esse painel que faz duas mulher casas fiz trinta voltas vou amarrar Nanda sabe aquela caixona que tem de lacinho ali fora uma caixa grande que tem só de lacinho um monte é uma caixa bem grande uma caixa bem grande pega a caixa toda não pega dois lacinhos pequenininhos só iguais iguais tá tem um de voalzinho bem bonito ó amarra vou deixar o fiozinho caído aqui e vou aqui também ó vai ter a régua de Maria Chiquinha na feira vai a régua de Maria Chiquinha grande é pequena ó cortei aqui vai ter gabarito da boneca grandona gente na feira a de oitenta centímetros você aprovou? aprovei então vou levar pra vocês já está aprovado eu acho que eu peguei tem um de voal aí eu pensei que eles fossem iguais mas não são então eu trouxe isso tá bom esse é o voazinho tá certinho ó amarrei vai ter um pacote tipo de pipoca olha esses lacinhos gente só de lacinhos mix mix de lacinhos manda pega o pacote que tá ali dentro fechado só pra mostrar pra elas ó isso vai ter na mega não vai ter no site não vamos lá fiz 30 voltas de 15 centímetros amarrei no meio e amarrei nas duas portas vamos ver se vai dar esse tamanho de cabelo aqui se não eu vou ter que adaptar ficou pequeno como assim? ficou pequeno ó por que? porque ficou pequeno porque conforme eu amarrei a Maria Chiquinha ó ficou faltando pelo menos aqui faltou é faltou uns 4 centímetros então eu vou colocar 20 centímetros quem apagou a minha luz que foi abençoada falei que era abençoada? gente ó efeitos especiais esse pacote aqui tem muita muita muito lacinhos de vários tipos tamanhos e formatos tem um aqui bonitinho deixa eu ver se eu acho 29 30 de novo 30 voltas com 20 centímetros olha esse aqui gente olha esse laço qual que você está mostrando? esse aqui ah esse que tem a perninha de lado chanel é tem muita cor tem flores aqui misturadas então vai ter esse pacotinho aqui olha esse aqui bastante de voal esse que a Diana está usando Nanda manda uma mensagem para seu irmão pergunta se ele quer ir no shopping com a gente por favor aí ó gente fiz então mudei para 20 centímetros tá? eita nossa que delicadeza eu estou muito delicada hoje muito delicada gente eu estou eufórica com essa Meg acho que o Alan me deu energético hoje porque eu estava bagaço ele me dá calmante ele me deu energético Sandra as compras a partir do dia 19 no dia 19 em diante só vai ser enviado depois do dia 8 de agosto por isso a gente sempre faz uma promoção brinde presente porque agora a gente não tem como parar para separar a compra na loucura da Meg aqui a equipe inteira está contando finalizando precificando João não para não até o final da live pronto 2 horas aqui 2 horas tá acabando vai ajuda aí o rei Lan Comum Lan Comum painel presente para quem compra acima de 400 sim Clara painel sacola e bóton parcela 10 vezes de 40 só que eu gente sou chata sou um ser humano chato eu reconheço isso na vida vou fazer o nozinho mais em cima só porque o Alan está com pressa é você está rindo queridinha meu amor tem que rir para não chorar você quer que eu chore? eu vou deixar você aí vai embora pode deixar vai ter projeto da boneca grande? a de lavanda vai ter sim mas agora costureira só para quem é do clube do clube top aí clube boneca e esse mês tem promoção a gente abriu de novo e está em promoção de 69 por 6,90 a primeira mensalidade pode fazer a gentileza de segurar a pontinha aqui para mim? não vai demorar mais? não tem condições não tem condições eu ajudo vai do outro lado já consegui pronto já deu um jeito meu dedo é muito feio rô rô unha pergunta se rô unha você rô unha? rô 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 por que? faz a chamada comigo ou manda mensagem para mim que vocês já separam para você o kit da boneca grandona a Luciana quer só tem 25 é porque é um investimento hein gente que é muito produto que vai tecido é tecidão faz um chanel não gostei também peraí gente peraí que até fica do jeito que eu quero é Deus trabalhando na vida do Alan muito legal esse pacotinho gente muito legal mesmo a gente uma vez comprou isso numa feira não foi gente? foi? o pessoal que fazia laço vendia misturado assim agora eu gostei a gente comprou um monte de diferentes e misturamos aqui também para vocês muito bem agora eu vou abrir aqui ó a pontinha tcharam tcharam aí aqui ó meu truque tá vendo? eu amarrei de um lado amarrei do outro vou cortar as pontinhas Alan você vai comprar um presente para a Dayana no shopping? gente a Dayana eu deixo ela livre no shopping você não quer? que coisa melhor que isso? gente lá em casa é o contrário é eu que seguro o Alan é o contrário se eu deixar ele compra o presente todo dia é uma linguagem de amor Pinha é presente entendeu? eu já sou muito presenteada eu controlo ele eu usava esses lacinhos minúsculos esse não é minúsculo não esse é um lacinho um lacinho a gente tem um pacote só dos mini lacinhos que aí todo mundo que vê tá apaixonado mas já fechou pronto agora tá certo deu certo vou só acertar as pontinhas para ficar do mesmo tamanho tá? vou pôr aqui e vamos cortar Dayana tem painel para comprar dessa boneca? não essa boneca é um presente para você é um presente para quem fizer comprinhas no nosso site agora no período da mega acima de acima de dez vezes de quarenta reais ou de quatrocentos reais falo dez vezes porque às vezes quatrocentos assusta né? mas dez vezes quarenta não acho que muita novidade acima quatrocentos reais é muito material hein gente muita novidade pronto então essa é acima de quatrocentos quem compra de cento já respondendo aquele dona bete aqui quem compra de cento já ganha dois painéis não gente porque é acima é acima é acima se você comprar dez mil é um painel claro que vão mandar um monte de presente para quem compra de dez mil mas o painel só mesmo assim vamos ficar todos os dias na mega gente a gente não é a gente não é a gente não é agora eu vou colar ah como é que anda? a gente não é o que? a gente não é o que? não sei o que você gosta celebridade a gente trabalha todo dia na mega todo trabalho é mesmo duro gente tira o almoço das meninas do caixa andar e dar aula direto eu vou ganhar essas belezinhas comprei mais de quatrocentos vai Patrícia você não perdeu nada a aula de noventa centímetros é dentro do clube daqui dia quinze de agosto fica tranquila você não perdeu nada dá ó cola aqui no cantinho agora Júlia a Day tá fazendo o painel que nós vamos dar de presente para quem compra no site acima de quatrocentos reais parcelando dez sem juros ganha um painel para fazer essas duas mocinhas que já vem roxinho pintado o corpinho ó já vem toda prontinha então ela tá dando aula do painel ó colou aqui peraí deixa eu só puxar esse fiozinho aqui para arrumar Jacira o kit da boneca grande só vai estar no site só vai estar no site só vai estar na feira na mega só tem vinte e cinco kits de cada boneca se você quiser esse kit vai na mega ou liga lá faz um vídeo chamada marca aí não sei se ainda tem vaca passa aqui puxa aqui para a lateral ó e a gente vai fechar esse cabelinho aqui quer ganhar esse painel? sacola da mega é o painel de presente e um bóton compras acima de 400 reais das novidades da mega aí bem bonitinha parcela em dez vezes e ganha vai junto com a sua comprinha vou arrumar aqui esse ladinho agora o tamanico pronto quem não vai na mega pode comprar no site gente e agora vou botar dois lacinhos bonitinhos aqui ó esse lacinho mini de voal que bonitinho 400 reais sem o frete sim sem o frete gente frete é do correio né cuidado para não torcer o pé no shopping hein Dai misericórdia gente você não lembra que você perdeu o problema a última vez? então por favor essa é outra mega estou em outra vibe a outra não estava nessa pegada de animação toda não a outra não estava gente a outra que eu estava saindo de um burnout tratando tomando remédio tomando remédio para dor nas costas tomando remédio para dormir tomando remédio de um monte de coisa de que bar? de bar bar naut bar naut que? tem um hã? ah ridículo isso ridículo muito bem olha gente terminei a minha fofura vocês gostaram? ó agora tem três ó só fazer o cabelinho depois ela faz o cabelinho da outra fica quatro gente saia ó ó você vida né? só fazer o cabelinho agora eu tenho só quinze dessa aqui para fazer cabelinhos quem vai na mega pode comprar lá quatrocentos reais e ganhar um painel e aqui no site ganha outro também isso pode acontecer tá gente? pode acontecer ou se você quiser é os dois painéis numa única compra é um painel que faz duas bonecas ainda gente é um painel faz as duas bonecas um painel você vai fazer essas duas bonecas aqui a azul e a rosinha tá? já vem certinho a medida para você fazer as duas bonequinhas já corre no site lá coração de pano.com.br vocês viram facinho? é só costurar desvirar encher e fazer os cabelinhos e aí você pode dar personalidade do jeito que você quiser tá? se você quiser transformar isso aqui numa N fazer um cabelo vermelho eu vou fazer uma assim você transforma esse nariz aqui ó num retangulozinho vermelho pode ser bordado ou com lápis de cor faz um cabelo vermelho vai ficar linda a N aqui eu vou fazer algumas pra levar pra vocês tá? então dá pra vocês imprimirem o estilo de vocês nelas e olha o detalhe essa aqui tem uma margarida grandona com uma abelhinha e essa aqui tem duas margaridinhas na roupinha dela tá? tô de parabéns? sim, com certeza quando eu falei pra você você não acreditou que ia dar certo nunca falei que não ia dar certo mas a sua cara dizia que você não tava entendendo muito bem não, eu tava dizendo que você tava doida porque tava acima da hora do prazo de fazer tecido e já tava decidindo que ia fazer uma coisa de brinde de tecido e mudou pra outra essa era a minha cara vamos lá, agora eu vou mostrar isso aqui rapidinho pra vocês gente, calma aí porque é uma novidade por favor, eu vou responder pela última vez vocês me ajudam a responder de novo? toda hora tu tá perguntando isso o painel não tem pra venda, o painel é um presente quem for na Mega comprar acima de 400 reais vai ganhar sacola, bottom e painel quem for no site hoje comprar acima de 400 reais vai ter sacola, bottom e o painel o painel faz duas bonecas, é um presente nós compramos para dar de presente, tá bom? ah, mas vai ter no futuro? não sei gente, que eu posso garantir não sei nem se vai dar pra todo mundo até o final da Mega agora o que eu posso dizer é o seguinte antes da gente sair eu vou entrar no site ah, teve tantos painéis que ganharam eu vou deixar aqui pro pessoal do site e vou levar pra Mega o restante, tá bom? mas não tem pra vender neste momento se a gente vai vender depois, não sei porque eu ainda ainda nem em estratégia da Mega a gente ainda definiu as coisas ainda mais se vai vender ou não esse painel depois, né amor? pois é gente, eu tô vivendo um dia de cabeça então vocês me ajudam a responder o pessoal que tá perguntando se vai pra vender ou não ó gente, então vamos lá você vai pegar uma folha uma folha nada gente vocês vão pegar o Stamp Cree ó esse é o Stamp Cree tá? então você vai cortar aqui a tirinha da fita métrica ela vem com encaixe o que que é o encaixe? ó você tira essa parte aqui porque a gente não vai usar isso aqui, tá bom? tira essa parte e você vai usar aqui ó aqui vem de 1 a 24 todo número 5 e número 10 é um coração tá? porque pra fazer o encaixe ficou mais fácil então do dia 1 do número 1 ao número 25 aqui na sequência vem o número 26 ao número 50 com o coraçãozinho então a gente vai fazer no encaixe ó então vou começar aqui vou colocar aqui em cima esse aqui é um cordão sarjado ó ó a gente vai pegar o ferro e vai passar aos poucos, tá? dá certinho nessa medida do cordão sarjado esse aqui é um cordão que tem lá no site do coração de pano de 1,2 milímetros, tá? já foi feito certinho no tamanho do cordão aí a gente vem aqui ó e vai arrumando a pessoa não arrumou direitinho ali ó vai aos pouquinhos e vai fazendo aqui ó isso aí vai tá lá na ferro na mega pra vocês tem no site também vai aos pouquinhos e vai fazendo aqui ó vou pegar a outra aqui aí aqui no encaixe a gente vai fazer o encaixe vou vir aqui e vou cortar aqui ó bem na sobrinha, tá? e corto esse aqui também bem rente da onde eu quero que encaixe e aí eu vou colocar aqui ó vai organizando tudo lá tá bom pra fechar a cozinha tá ok ver se a loja tá desligada ó ó ó muita coisa linda assim tudo pensado pra vocês são 300 itens já então entra lá no site coraçãodepano.com.br e clica no banner e vai andando vai virando vai vendo as páginas são várias páginas de 80 a 80 vai tá lá pronto ó passei aí vocês tem que passar aqui 30 segundos pra ele fixar tá? 30 segundos com seu ferrinho eu não tô passando 30 segundos tô passando menos tá? mas você aí vai passar 30 segundos vai esperar esfriar e vai dar certo? e aí vamos ver se vai dar certo menos de 30? menos de 30 não vai dar certo então para de me apressar por favor 30 segundos 30 segundos 30 segundos o que que elas tão falando Alain? vou ler então vou resolver um negócio aqui depois eu consigo ler ó vamos lá 30 segundos eu já fiz duas compras hoje e agora vi que entrou um monte de coisas lindas o que fazer? outra compra são os mais top nesse ramo da manecaria obrigada 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 já comprei hoje também a matri falou muito bem deixa eu ver se já saiu ah não vai passar nunca né? o ferro tá fora da tomada não vai passar nunca tem que esperar um pouco peraí que saiu da tomada aqui gente o ferro ele tá por metro lá no site tá? corre no site que ele tá por metro site tentação dai eu falei conversei com a Jaque e com a Mari não dai você vai ensinar essa bonequinha de fita métrica? achei tão linda vou não acredito vou deixar pra comprar na Mega a pressa é inimiga da perfeição e esse ferrinho tem no site? tem no site Cristina esse ferrinho tem no site pesquisa lá ferro tem lá e vai ter na Mega também é verdade né gente esse negócio da pressa ser inimiga da perfeição é verdade mas é uma discotomia porque eu tenho pressa mas se eu também demorar eu vou ficar sem coisas é difícil tá difícil esse ferro também desse jeito não tá ajudando você não tá ajudando no shopping hoje oh meu Deus do céu filho não dá pra ter tudo na vida a sua mãe não te ensinou isso você tá fazendo uma Mega por isso mesmo então querido calma e você tá fazendo uma Mega de deixar o ferro longe calma é uma Mega você vai ensinar o porta tesoura com a carinha vou ensinar gente vou ensinar depois da Mega eu vou ensinar tudo depois da Mega os nossos encontros de quintas-feiras isso vai ter kit da micro bonequinha com a almofada não gente a micro bonequinha ela tá no projeto a almofadinha eu usei a almofadinha do painel do boneca comigo tá? é uma bonequinha que eu usei ali é que você tá passando assim não é? tem que deixar parar você não tem que deixar parar é porque eu tô esperando a temperatura esquentar né? porque tava fora da tomada então esquenta a primeira parte que depois a outra parte a gente faz amanhã a Daita está com paciência que paciência que paciência Lua a paciência dele já foi meu Deus do céu parece criança querendo ir ver o Papai Noel ai meu Deus do céu Ana Rita Fagundes fez comprinha agora no site obrigado Aninha Valéria F Moda também acabou de fazer as duas ganharam o painel hein? ó as duas ganharam o painel Chirlene Corrêa também ganhou o painel a Marilda Machado Nascimento ganhou o painel a Alcione Belo ganhou o painel 20 minutos dá pra ir ainda já vai tirar tudo? vai sair? ele tá igual criança ai que medo lembra de botar de novo depois e passar hein gente ai tem que voltar tem que voltar tem que fazer de novo passar de novo mais 30 segundos depois com papel branquinho passar de novo tá? e tá aqui ó a fita métrica pra vocês estampadinha Marcia fecha o painel pra falar seu nome aí olha aí antes de acabar a compra olha aqui que coisa mais fofa ó pra vocês verem gente a André nos usou essa questão de metragem real tá? por mais que é uma fita decorativa é pelo que eu né ó linda 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 você faz dois menos Oi C como é que você tá minha linda? ó gente você viu que bonitinha? a C tá com pena de mim obrigado C tá com pena dele por que C gente essa fita métrica que a gente importava da Xing Ling gente e agora tudo tá taxado tá caro e aí a gente fez a nossa fita métrica aqui pronto agora agora nós somos brasileiros não desistimos nunca não desistimos nunca eu vou mostrar uma coisa que tem lá pra vocês também não não vou mostrar não não vou isso é da coleção de amanhã vou mostrar amanhã é mostrar o negócio mas amanhã eu mostro tá? porque o homem vai ter um teto olha gente gratidão pela presença de vocês é muito amor envolvido em tudo que a Dana faz pra vocês agora tem que ter muita fé em Deus pra dar tudo certo na Mega e eu vou aqui agora um momento de paz no shopping tomar um café e comprar uma calça jeans pra essa mulher e aí se você gostou eu vou ter esses quadrinhos lá pra você presentear gente a Dana é maravilhosa ela é fantástica gente ela é incrível ela é translumbrante aceitei na Mega Sena gostaram meu povo gostaram cadê minhas bonecas? quando Deus te desenhou ele tava namorando vamos lá? ó gente essa foi nossa aulinha de hoje vocês podem fazer vários cabelinhos vou ficar feliz de mandar pra sua casa uma bonequinha dessa aqui pra você montar na sua casa tá? tem vários produtos lá no site parcele em 10 vezes você pode comprar pelo site mas se você for na Mega eu quero que você vá lá no stand passe por lá tá bom? a gente vai se encontrar lá tem outras novidades outras coisas e ó é sobre isso aqui ó lê aí Alan ó a vida é sobre costurar sonhos bordar as histórias e desatar os nós olha que lindo gente é isso mesmo né gente? a vida é sobre isso né? então se corre no site coraçãodepano.com.br que eu vou correr no shopping com a minha mulher pra comprar uma calça de espalho com a minha filha beijo beijo tchau tchau gente até amanhã até amanhã amanhã final da tarde novamente 3 e meia que vira as 8? não vai ser as 18 lançamento da coleção de pássaros vocês vão finalmente ver a coleção de pássaros montar tá bom? vem pra dar um abraço anda vem sim beijo tchau 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 Obrigado.